A polícia militar recuperou a motocicleta de um trabalhador que havia sido assaltado lá na Santa Lúcia. Os militares rastrearam o veículo e chegaram ao endereço do possível assaltante. A reportagem é de Willem Stavallis. Os militares do 5º Batalhão recuperaram uma moto na manhã desta sexta-feira. Ela foi furtada no bairro Santa Lúcia e foi encontrada no Cleto Marques Luz. Nós iremos conversar agora com o proprietário dessa moto que não será identificado. Como foi que aconteceu essa história? Eu cheguei no trabalho, era 5, 20 da manhã, deixei a moto na porta, travei ela, entrei para deixar a moto na escola, 25, mas vou sair a moto não estava mais, acionei as viaturas, rápido encontraram a minha moto. Sou muito obrigado ao pessoal aqui do Batalhão, por todo, estamos aí. O senhor sempre faz uso dela para ir ao trabalho? Eu trabalho com ela toda noite, de segunda a sábado, trabalho com ela na noite, é moto de trabalho. Aí os caras vêm e querem trabalhar tudo, na vez da gente. Foi um susto muito grande para o senhor na hora? Com certeza, a moto trabalha o ganha-pão do dia a dia, mas graças a Deus está de volta a moto. Quero agradecer ao pessoal aqui do Batalhão e estamos aí, pessoal. Muito obrigado ao meu Batalhão e a todos vocês aí. Pelo que nós conversamos há pouco tempo com a equipe policial, a moto foi encontrada na residência do suspeito, mas ele não estava no momento. A polícia trouxe a companheira desse suspeito, não foi isso? Correto, correto. A viatura cheia no local, não se encontrava, o menino não se encontrava. Encontrava a esposa dele, ela está aí, a viatura aí, para ver o que vai acontecer, não é isso? A moto do senhor tem rastreador, aí já ajudou nessa busca. Exatamente, eu pago rastreador todo mês, rastreador e seguro, ficou mais fácil de encontrar, né? Muito obrigado pelas informações. Moto que foi recuperada pela polícia militar. A companheira do suspeito está aqui na viatura e tudo indica que ela seja autuada por receptação e a polícia trabalha para prender o suspeito que furtou essa moto. Do Pinheiro, William Chavares. Pois é, os criminosos têm que saber que os veículos hoje em dia têm rastreio. Então, assim, se você comete um crime como esse, você vai ser encontrado, né? Mais cedo, mais tarde, né? Porque os equipamentos, as tecnologias estão muito avançadas e é possível, inclusive, fazer o rastreamento, né? E aí, quem estava em casa, na hora em que a polícia chegou para pegar a moto, a companheira, que acabou sendo presa também, mas a polícia vai chegar com certeza ao homem que cometeu o assalto.